Aí, sem neurose, maior satisfação, tá ligado? Aqui foi uma das comunidades aonde fechou junto com o Frank no começo de tudo E eu não podia deixar de vir aqui, tá ligado? Valeu, Braulio, valeu, igualou, ratinho, boladão É o bonde do barbante, tipo o Afeganistão É tiro pra caralho, esse é o bonde gigante Bonde gigante, é o bonde do barbante Aê, tenta subir que vai voltar fodido, mané A uma hora, sem Deus, uma hora Com o ratinho, uma hora Braulio, boladão A uma hora, sem Deus, uma hora Tô comigo, uma hora Valeu, mano, para Bota pra cantar, bota pra cantar Vários bico preparado RT Neguim, é o RTD Bota pra cantar, bota pra cantar Vários bico preparado É o PT Neguim, é o PT Todo fim de semana, não precisa procurar Vários bico preparado Do barbante, é do barbante Quer curtir o morro, de alta tradição Favela preparada, é só tiro de montão Um bonde chapa quente, oi para de gracinha Bonde do barbante, fechado pra fazendinha É tiro pra caralho, é o Afeganistão É o bonde do barbante, com tensão de rajadão O meu mando é RB Neguinho é nóis que tá Ratinho colombiano, mano, tipo Pagda Se liga no meu papo, escute o que eu vou falar Oi, geral do barbante Joga os dedinho pro geral Bota pra cantar, bota pra cantar Vários bico preparado Do barbante, bonde gigante Bota pra cantar, bota pra cantar Vários bico preparado Do barbante, bonde gigante Tudo começou, Igor, quando nós pensava Na parte alta do morro Enquanto o serve brotava Eu vou ser o ratinho O braulho na contenção O meu mando é RB Mano, muito boladão Se tu não tá ligado Esse é o bonde gigante É o bonde do PT Esse é o bonde do barbante Se liga no meu papo É o Afeganistão Um abraço pro Pará Pro Pretão e pro Tião Peixinho, Goa, Val Empada é nóis que tá Meu mando jogador Do estilo Pagda Se liga no meu papo Escuta, olha só O meu mando secão Esse é o bonde da Loló Vendendo pra caralho Neguinho, preste atenção Anestasia vera É o barbante boladão Na conha sem neurose Mandeiro, sapatinho Oi, é só no barbante Que rola da Boldinho Então bota pra cantar Bota pra cantar Vários vivos preparados No barbante É no barbante Bota pra cantar Bota pra cantar Vários vivos preparados É o robô, neguinho É o robô Não somos Robocop Não tamo de caô É tiro pra caralho Com o ratinho E com o robô, neguinho Há uma hora Fé em Deus Uma hora No barbante Uma hora Tudo lotadão Há uma hora Fé em Deus Uma hora Com o ratinho Uma hora Baile lotadão Uma hora Da manhã O bonde todo se afronta Desce pelas vielas No estilo tipo Colômbia Pato Tipo Colômbia Pato Tipo Colômbia Tipo 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 Colômbia É o bonde do veneno Tipo Afegaristão É o bonde do barbante Caldinho Pesso Irmão Se liga no meu papo Esse é o bonde gigante Pra quem não tá ligado É o bonde do barbante Relíquia das relíquias Subiu Nós metem bala Oi Esse bonde aqui Era fechado Com metralha É tiro pra caralho Oi Para de gracinha Um abraço Pro sassá Relíquia da fazendinha Valeu mano Radinho Peço liberdade já Relíquia das relíquias Mano É nós que tá Valeu meu mano Braulo Fazendo a contenção O meu mano Robô E o ratinho Boladão O Igor Sem neurose Todo dia Tava lá Relíquia das relíquias No estilo Bagda Valeu mano Bigão Negue fique com Deus Relíquia das relíquias Sempre fortaleceu Neguinho A uma hora Fé em Deus Uma hora No barbante Uma hora Rigo boladão Uma hora Fé em Deus Uma hora Com esprit Uma hora Tudo lotadão Uma hora Tamanhão O bonde todo Se afronta Dez pelas Vielas No estilo Tipo Colômbia Aí O bonde do barbante Tava junto Lá nessa época Foi no dia Das crianças Foi tudo De manhã Aham 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 Mataram O ganga É o RB O RT Fechado até De manhã Aham Aham Vai matar O ganga Aham Aham Vai matar O ganga Vou mandar O papo reto Escute o que eu vou dizer Na ilha Filha da puta Era o trip E o bebê Mano Me liga no papo Oi Vai tomar no cu Nós é comando Vem, vem, vem Nós não fecha Com os três cus Me liga no meu papo A bala vai comer Net bala No tripa Manda bala No bebê É tiro pra caralho Esse é o bonde gigante É o bonde Sem neurose Só fugiu É do barbante É o RT Neguim É o RT Neguim E o Vitinho É o RT Neguim É o RT Neguim É o RT Neguim Aí Valeu Vitinho Boa não Fecha até De manhã Aham 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 Mataram Gangam Oi o bonjitião Fecha até de manhã Aham 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 Mataram Gangam Aham 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 Sapo Perereque Aham Tentou tomar Vigário Pensou quero Bambambam Aham 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 Vai matar o Gangam Aham 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 Vai matar o Gangam Vou mandar o papo Tem neurose É nosso Itado Antares Dóis na fita Tartaruga Da negado Me livrar no meu papo Neguim O baile é nosso É tiro pra caralho Com a equipe O terremoto É o terremoto Neguim É o terremoto Neguim Mas se tu vir Ficar fudido Oi hoje O baile é nosso Equipe de verdade Mano É o terremoto DJ Vaguinho Boladão Tipo A fegarição Equipe O terremoto Neguim É contenção Pra quem não tá ligado Oi véi no sapatinho Me liga no meu papo Demorou DJ Vaguinho Oi aló Oi do barbante Mano Tu tá que o pariu O menor deu pro chão Teu parálise infantil Mano Tu tá que o pariu Teu parálise infantil Mano Tu tá que o pariu Teu parálise infantil O Igor é chapa quente É o afeganistão O Braulio RT Vem fazendo a contenção Entrou Ficou fudido Esse é o bonde gigante Valeu mano Tião O RB Tá no barbante Oi não se mexe Não se mexe Oi não se mexe Neguim Oi não se mexe Não se mexe Oi não se mexe Não se mexe Oi não tira a mão do volante Não me olhe Não se mexe O meu mano O ratinho No artigo 5 7 Vai Vai desce Do carro Olha pro chão Não se move Vem dar seu importado Que o seguro Te devolve Se liga na minha letra Ó nós aí de novo É o RT E o peixe Só me é nó Periculoso Se liga na minha letra Vou mandar o recado O bonde do robô Só quer carro importado Audi Civil Honda Citroën E o Corolla Se tu tenta fugir Pato Tira um na bola Mano O Braulio 5 Aí parado Ninguém se mexe Ah 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 Ô mano Igor 5 7 Aí parado Ninguém se mexe Ah 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 O nosso bonde É chapa quente Mano Puta Seu pariu Terror Da língua amarela A ferida Brasil O bonde Do vitinho Terror Da zona norte Explode As mansão Destrói Os carros Fortes O 5 7 O 5 7 Joga na cara Da madame O 5 7 O 5 7 Joga na cara Da madame Valeu Claudinho Boladão Neguinho O baile Firmou É o baile Do barbante Mano Não tem caô Pode vir Curtir o baile Neguinho Preste atenção Só tem moleque Bomba Tipo Afeganistão É mano Anselmo É colombiano Anselmo É colombiano Secão Afeganistão O pico Afeganistão Aqui só tem Colombiano O braile É colombiano RT Afeganistão O higo Afeganistão O ilha é colombiano O robô é colombiano Vitinho Afeganistão Tião Afeganistão Aqui só tem colombiano Tipo Afeganistão Oi sequestra Machuixa O Romário E o Faustão Se liga na minha letra Aqui não tem Ocário O bonde Do barbante Só quer cabo Importado Vitor não Tá ligado Eu canto E não me engano Fechado Com Claudinho Estilo Colombiano Terremoto É colombiano É É DJ Vaguinho Moladão Mano Eu canto E não me engano É que viu terremoto Estilo Colombiano Aqui só tem Colombiano Neguinho Aí mano Sem neurose Vamos mandar pra gatinha Mas eu quero dizer a vocês aí Que a maior satisfação Tá aqui presente Os irmãos do barbante É nós A Vera E quando eles pedirem Pra mim brotar Pode botar o baile cheio aí Que eu vou comparecer Tá ligado Tem outro baile pra fazer Mas pra gatinha Ambra as gatinhas Bonitinhas Por favor Pra mim Não finge Só quero escutar O gritinho Das virgens Cadê o gritinho Das virgens É mano Aí Ambra as gatinhas Solteira Pra as gatinhas Preparadas Pra as gatinhas Virgens Sem calcinhas Ambra as gatinhas Bonitinhas Vou fazer o convite Quero ver tu Aguentar Doze horas De suíte Do clima envolvente De um jeito especial Eu por cima Tu por baixo Na presidencial Tô mandando papo neto Não tô de sacanagem Um monte de ousa Mabinab Vem gatinha Bonitinha Vai até de manhã Você mata Por baixo Na posição Vem, 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 vem Com a mão no meu peru Esse bonde é chapa quente Vem, 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 vem Tocando Oi, esse bonde é chapa quente É o bonde da vora e seca Vem, 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 vem Bonde do peru gigante Vem, gatinha linda Esse é o bonde do barbante Vem, 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 vem Bonde do peru gigante Só ficar de ouro É o bonde do barbante A minha mina tá lá em casa Tá dormindo no sofá E eu tô no barbante Preparado Eu tô pegando uma mulher E pensar que minha mina Só pego naquela noite Oi, não compara Faz de feto É lanchinho da madrugada Deixa eu com a fiel Rã, 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 rã Sabe o perereque Rã, 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 rã Sabe o perereque Rã O é maluco do barbante Te come até de manhã Rã, 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 rã Sabe o perereque Rã Se liga no meu papo É o terror da favela Chegou nosso fiel Demorou meu mano Bela Pé em Deus Tá tranquilo Tio A Cegaristão Valeu, mano Vitinho Com tensão De rajadão Aê É nóis que tá Borradão Vê se preste atenção É o Beli O Vitinho O Neguinho Tá borradão Pra quem não tá ligado Esse é o bonde gigante Bonde gigante É o bonde do barbante Oi É o bonde do barbante Neguinho É nóis que tá Nóis que tá O Vitinho É baguíta Nóis que tá Nóis que tá Mano Mano É o terror Neguinho É o terror Neguinho Segura aí DJ Humberto Humberto Tô tá ligado Em Deus É Deus É os boadão na pista Eu sei que vou Pra chegada Liberdade Eu sei que vou Em busca da minha felicidade Eu sei que vou Pro custo da minha memória Eu sei que vou Eu tenho fé na nossa vitória Oh, oh Oh, 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 oh Alô, lápis Oh, 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 oh Ai que saudade Oh, oh, oh Ai que saudade Oh, oh, oh Atividade Neguinho Você pode crer Ai que saudade Mano lá Fiz fé em teu tequedê Ai que saudade Neguinho Ô nós Mete bala Ai que saudade Don Bete Era o Simão Ai que saudade, oh, Vigê da Light, oh, hoje acordei e dei bom dia pros meus manos Oi tá na certa, hoje a dia, desde cotidiano, hoje eu falei e sei que tá na lembrança Aquela tarde tá em casa quanto a vida esperança, mas eu lembrei, vai chegar na reta final Papai Noel, quero de presente de Natal, muita saúde, dinheiro, prosperidade Mas é primeiro, eu vou querer nossa liberdade, eu sei que vou, vai chegar a liberdade Eu sei que vou, em busca da minha felicidade, eu sei que vou, frutos da minha memória Eu sei que vou, eu tenho fé na nossa vitória O, 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 alô TQD, alô Lá fez O, 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 ai que saudade, alô esse irmão lá da Light Ai mano, valeu HB, valeu Humberto, como os irmãos aí que guerrearam Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui youtube.com.br